E olha, mais um carregamento com equipamentos de proteção individual chegou ao Brasil na manhã desse domingo. Foi o primeiro voo fretado pelas lojas americanas em parceria com a Latam, em apoio aos Ministérios da Infraestrutura e da Saúde, para transportar 15 milhões de máscaras. O Ministério da Infraestrutura é o responsável pela logística. O segundo voo deve chegar a Guarulhos ainda hoje.